Casa pega fogo e família perde tudo no setor Madre Germana em Goiânia. Vizinhos ajudaram no combate ao fogo, ninguém ficou ferido. A tragédia aconteceu na última segunda-feira, na hora do almoço, aqui nesta casa no setor Madre Germana 2 em Goiânia. A Erika conta que estava fazendo almoço aqui na cozinha e o pequeno Heitor assistindo televisão aqui na sala. A mulher saiu para levar o entregador de gás até o portão e quando voltou, a sala já estava em chamas. É que o Heitor teria pego um isqueiro e colocado fogo no sofá. A mulher teve tempo apenas de pegar a criança e sair correndo. Senti o gás vazando, desliguei o gás e fui ligar para alguém, para alguém vir arrumar para mim. Aí foi o prazo que eu estou ligando, ainda deixei meu celular na cozinha. Quando eu vi aqui já estava só o fogo, aí estava o sofá pegando fogo, o teto e a coxina, porque aqui também tinha um coxina e um neném no meio. Aí eu corri, peguei ele e levei ele para fora. Aí quando eu voltei aqui já estava até a porta, já tinha tudo pegado fogo. Érica, que mora sozinha com o filho na casa, perdeu tudo o que tinha. Todos os móveis foram consumidos pelas chamas, as roupas dela e da criança foram queimadas, a casa teve a fiação elétrica e a estrutura abalada. A mulher está desempregada e sobrevive com apenas 400 reais do Auxílio Brasil. Ela precisa de ajuda. Eu preciso mais de arrumar aqui, né? Para eu me voltar, arrumar as telhas, material de construção, todo tipo de ajuda, bem-vinda. Se você puder, toda a ajuda para a Érica e o Heitor é bem-vinda. A chave PIX é o CPF 082-298-47177.